Há dez dias, a vida desta família de três cachoeiras no litoral norte virou um pesadelo. Este é o Douglas, de 12 anos, o caçula de três irmãos. Ele teve o braço amputado após um acidente. Segundo a família, o menino corria e brincava com os sobrinhos quando caiu e bateu o braço. O pai logo levou o filho para o hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. A criança foi atendida e liberada para voltar para casa, com uma tala no braço e medicação para a dor. Só que, em vez de melhorar, a situação piorou. O acidente foi no dia 20 de junho, uma quinta-feira. A família conta que a dor piorou e que, com o passar dos dias, o braço começou a ficar roxo. O pai voltou com ele, que estava com muita dor, de novo daí para o hospital de Torres. Daí eles não abriram para ver o braço do guri. Simplesmente botaram um gesto por cima da tala. Em vez de abrir para ver a tala o motivo que estava roxo, que estava com muita dor. Porque dava para ver que estava roxo. No último atendimento, no mesmo hospital, os parentes dizem que o médico finalmente abriu o gesso. O pai se emociona ao se lembrar. A situação era crítica, crítica. Não dava mais para olhar. Quando eles abriam o braço, que cortaram, caiu bola de sangue no chão e o braço estava podre, preto. Com a ajuda da prefeitura de Três Cachoeiras, Douglas chegou ao hospital de pronto-socorro em Porto Alegre na última quarta-feira. Segundo o pai, não havia mais o que fazer. Um doutor chegou para mim e me disse assim, ó pai, situação é assim. Ou tem o braço do teu filho ou ele vai morrer. Foi o que ele me disse. Daí, nessas alturas, entre o braço e a vida. Daí assinei o papel, daí eles fizeram a cirurgia. Muito bem sucedida, graças a Deus. Médicos daqui, eu só agradecer eles. Senão meu filho não estava mais aí. E agora temos, acho que está de cada dia melhorando mais. A família não tem nenhuma reclamação do atendimento no HPS, mas alega que houve erro e negligência no hospital de Torres. Os pais já contrataram um advogado para entrar na justiça contra o médico e o hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Douglas está na UTI em observação, mas com ciência.